Eu decidi que a melhor maneira de conversar com vocês seria literalmente em formato poético, mas antes eu preciso fazer uma introdução. Eu não sei se você conhece a experiência de ser arrebatado pela arte. Sabe, um filme que você, depois que assistir, sente que é outra pessoa? Uma música que parece que foi escrita para aquele momento da sua vida, aquela melodia, aquela batida que faz um ritmo com seu coração, que a gente pensa assim, meu Deus, que foi isso que pegou a gente aqui? Eu nem sei. Sabe um arranjo de sentidos que se misturam com alguma coisa que a gente está sentindo? Que é como um pequeno milagre que te transporta para dentro de si? Como um abraço nessa camada que é irracional, que está num campo mais profundo, alinhado àquilo que nos faz humanos, que nos faz vulneráveis? Eu falo do lado de quem já ouviu, mas também de quem já produziu. Eu sou uma poeta que lançou o primeiro livro em abril de 2021, depois de escrever por mais de uma década e viralizar nos últimos anos com poesia falada na internet. Eu me caixo numa categoria de autores que lançam seu trabalho poético no mundo, escrito, deixando nítidas no texto as marcas de um corpo político. Eu falo da perspectiva de quem está acostumado a produzir a partir de uma consciência de um lugar de vulnerabilidade, porque é nessa camada que os sentidos, como se fossem feridas, estão tomados da atenção do corpo. Eu ouvi uma vez que, quando a gente dá uma topada no dedinho, por um instante, é como se o seu corpo todo fosse só o seu dedinho. No caso da poesia, de um corpo tomado por uma dor, é o racional que tenta elaborar, organizar, colocar para fora algo que permita expurgar aquele incômodo para que talvez do lado de fora do peito seja um pouco menos penoso lidar, ou para que talvez encontrando companhia a gente que se expressa pela arte consiga ser lembrado que aquilo que sente não sente sozinho. Poesia, para mim, duas palavras. Honestidade e gentileza. Porque se fosse só pela honestidade do que lhe toma o peito, talvez a pessoa simplesmente gritasse ruidoso, agudo. Mas o que faz o poeta é que no meio desse barulho interno, ele decide gentilmente colocar as palavras compreensíveis para o outro, organizadas, palavras que conseguem ser, além de literais, viscerais. Poesia. E aí, Conecta. Mas e quando o caos está fora também? Não dá para negar o que acontece com a gente quando a gente toma consciência da realidade. Sabe o caos? Esse estado desordenado onde as pequenas e as grandes desgraças se amontoam, se cruzam, se zoam, se alimentam de si mesmas numa pororoca de acontecimentos, notícias diárias que atiram a gente num abatimento sobre o andamento da vida. Decanta uma areia densa na ampulheta do corpo e a gente vira um frasco pesado se arrastando pelos dias. Como se escreve sobre o amor diante do caos? Como é possível estar lúcido e fazer poesias? Essas foram algumas perguntas que bateram a porta daqueles que têm na ironia de gritar poesia o meio que denuncia o que já não suporta. Teoricamente, basta encontrar um conteúdo, uma rota, fazer um estudo, traçar, achar resposta. E não devia haver forma que impeça o poeta que está com pressa de falar o que a ele importa. Honestidade e gentileza, mas honesto de que? Já não bastava só falar, eu pensava comigo. Porque não importa só rimar, mostrar o que eu consigo. É preciso também saber o que dizer. Eu fui de Bell Hooks a Sueli Carneiro, passei 2018 inteiro procurando mulheres negras pra ler. Eu senti que vendo a vida pelos olhos delas eu pudesse trilhar caminhos que me levassem a amadurecer. É que eu não esqueço da Angela Dez no Brasil, o tanto de gente que a seguiu e ela agradeceu que tivessem ido, mas deixou um conselho, o melhor que podia dar-lhes. Eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo. De mulheres, raça e classe, a Lélia Gonzalez, preto, gays e a mefricanidade e mil mundos de explicações se mostravam. As leituras cavam e do mesmo lugar viriam mais. É uma fonte de água que lava mágoas e almas retomam o caminho ancestral de suas forças vitais. Beatriz Nascimento e a brandura assertiva do ori, que produz poesia pungente. Um defeito de cor, livro grande que mede o tamanho do rombo do peito da gente. E Maria Firmina, Carolina e Estela do Patrocínio, entre pioneirismo, lirismo, loucura, processo de cura, clausura, fascínio, literatura sem trono ABL, experiências de ganhos e custos, escrevivências para autor Evaristo, incomodando os sonos injustos. E eu li, me ganhou, me nutri, me inspirei, mas a realidade atropela o processo. A linguagem se faz acadêmica e aumenta a distância para aqueles que não têm acesso. E eu faço o que com isso, eu já pensei? Com tudo isso que eu aprendi? Se a língua é o instrumento que melhor detalha a complexidade do que eu entendi. Por isso, eu mantenho em riste um corpo sedento, mas no cortejo das palavras um forte aliado, porque eu ainda sinto tudo e não deixo de lado. Revolta é casa sem janela, trancada por dentro. Mas para escrever sobre a revolta, eu saí do lamento. Você convive com o tormento, mas lida com os fatos. Você dá uso ao letramento, mas mantém os atos, para ter a vida em coerência com os ensinamentos. E logo aprende mais, e aprende o principal. É que você aprende em todo lugar. Conhecimento tal que estava ali sob a camada que se esconde no local onde ninguém queria estar. E aquilo te habilita a vislumbrar mais tal, que às vezes é o oposto ao que se viu primeiro. E tem aquela ideia que antes era radical, mas que você entende que só ela explica a coisa por inteiro. E o sentido que importa, a poesia urgente, não está na métrica ou na ordem que eu ponho esses versos. Está no projeto da palavra de dentro da gente, que está na linha de frente do cenário de verso. Sabe o que tenta a poesia nos tempos do caos? Como o Gabo tenta no amor, nos tempos do cólera? Manter viva, na memória, ainda que efêmera, a lembrança dos dias bons para esquecer os maus. É o que pretende, a poesia nos tempos do caos. Nasce ciente da importância da iniciativa e amadurece enquanto sonha com a perspectiva de ver as nossas vias cheias de islãs e saraus. É o que faz a poesia nos tempos do caos. Sugere a esperança, atenta à realidade. Poema urgente é sobre o amor em plena atividade, conectando os bons, mesmo que estejam mal. É o que faz a poesia nos tempos do caos. Para quem o caos sempre foi a mais pura realidade? Os raps são a poesia do caos, na verdade. Método síntese do caos ao encontro do cais. Para quem encontra poesia e usa como cais, eu cumprimento porque eu vejo um sujeito de sorte. Palavras mágicas que já nos livraram da morte. E eu sou do tipo que quero viver um pouco mais. Palavras mágicas Palavras mágicas Science Doc Faux Obrigado.